Bastei um bocado nessa rua aí. Brigadeiro, Luiz Antônio. Baste tudo bem. Baste tudo bem. Nosso conjunto é dividido em quatro partes. Teclados, cordas, ritmo e sopro. Nos teclados, Jorge Robson e Carlinhos no teclado. Falou. Nas cordas, na guitarra, o chefe do conjunto, Paulinho Guitarra, e o contrabaixista, Betinho. Senhoras e senhores, falou. Legal. No ritmo, percussão e bateria. Luiz Carlos Fuína, na bateria de cima, e Robélio Revertelio, na bateria de baixo. Senhoras e senhores, falou. No sopro, meu compadre, Paulinho Trompete número um. Meu outro compadre, Paulinho Trompete número dois. E meu companheiro, já de muito tempo, Sergi Trombone. Mas, Sergi Trombone, vamos embora. Só se for agora. Legal. Falou. A próxima música que nós vamos transar aqui É uma música sobre um livro que eu estou lendo Que eu acho que todos vocês deveriam ler Chama-se Universo em Desencanto É sobre imunização nacional Vamos levar a alma Um, dois, três, quatro A próxima música que eu acho que todos vocês deveriam ler Que eu acho que todos vocês deveriam ler Que beleza é sentir a natureza Que beleza é sentir a natureza Que beleza é Me dá pureza E sem medo de extinguir O mal e o bem Uf, 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 que beleza Uf, 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 uf Se inscreva no canal. Bebeza, bebeza Bebeza, bebeza Bebeza, bebeza Legal Falou, obrigado, muito obrigado Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Lugar qualquer que não exista De você Bebeza, bebeza Bebeza, bebeza Bebeza, bebeza Bebeza, bebeza E aí 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 E aí